O que a gente vai trabalhar muito aqui, gente? Prototipação. O que é prototipação? Teste. Aprendizado. Uma coisa é você ter uma teoria. Outra coisa é você colocar essa teoria pra rodar. O jogo não é sobre escrever e-mail. O jogo não é sobre configurar a ferramenta. O jogo não é sobre fazer ligação. O jogo é sobre medir o que tá funcionando, corrigir o que não tá e ampliar o que funciona. Sem número, você não consegue tomar essa decisão. O que mais se fala? Estamos vivendo, e eu acredito nisso, a maior revolução do nosso tempo. Qual é a maior revolução do nosso tempo? Inteligência artificial. Chat EPT saiu do ar, eu fico 70% mais burro. Vocês também? Eu não consigo mais escrever e-mail, posto no LinkedIn, nada, né? Porque é o Chat EPT que revisa tudo que eu faço. Só que, pra eu utilizar o Chat EPT, ou qualquer inteligência artificial, na sua máxima capacidade, eu preciso de um negócio, chamado dados. Sem número, sem métrica, sem informação, a inteligência artificial não serve de nada. Se eu não controlar bem os meus números, se eu não tiver processo que produzam indicadores, se eu não conseguir ter mecanismos de medição, eu não vou conseguir otimizar a minha operação. Por que não pode o CRM ser a ferramenta que eu uso pra tirar pedido? Porque eu preciso de ciclo de venda, eu preciso saber taxa de conversão por etapa, eu preciso saber motivo de perda. Se você só alimenta com quem você vendeu, você não está contando metade da história. E você não está me dando os dados da maneira correta. Uma vez eu estava numa loja do varejo, grande de materiais pra casa, aí a moça estava lá, tipo, imputando o meu pedido lá pra fechar a venda. Aí tinha assim, sexo. Aí ela botou, feminino. Eu falei, cara, eu sou homem, né? Tá vendo? Eu falei, não, é porque a maioria que passa por aqui é mulher. Aí você imagina o cara de marketing tomando decisão, né? Vamos zerar o investimento em homens e vamos botar 100% do investimento em mulher. Por quê? Porque 100% das pessoas que passam por essa loja são mulher. Dado ruim, decisão ruim. Então assim, você precisa criar essa cultura de coletar e estimular o teu time. Só que os vendedores, por serem mais comunicativos, mais criativos, né? Eles têm uma tendência a ser menos organizados. Se você não criar a cultura de alimentação e produção de formação, você não consegue melhorar o negócio. E aí entra o grande desafio. Uma coisa que eu vou repetir muito pra vocês. Resultado você não controla. Resultado você só consegue medir. Resultado é uma fotografia do teu passado. O que é depressão, gente? Falta de capacidade de lidar com o passado. O que é ansiedade? Falta de capacidade de lidar com o futuro. Nenhum dos dois está sob o seu controle. O único lugar onde você consegue mudar alguma coisa é agora. É o teu momento atual. Eu preciso separar o que está no meu controle do que não está no meu controle. Por quê? Porque se eu gasto energia prestando atenção no que eu não controlo, eu só vou me frustrar. Os meus vendedores não estão lendo, não estão estudando como eu gostaria. Você controla isso? Não. Você controla se você contrata esse cara e se você mantém no teu time. Mas se ele vai estudar ou não, você não controla. O que é muito importante a gente entender? Imagina o seguinte, tá? Tem uma região pequena chamada zona de controle. Hoje de manhã você tomou a decisão de vir para cá. Estava 100% no seu controle se você iria sentar e passar o dia inteiro aqui ou não. Ninguém poderia te impedir de estar aqui uma vez que você tomou a decisão. Aqui é onde você decide, onde você consegue ter 100% de gestão. Um pouquinho externo, tem um lugarzinho chamado zona de influência de indireta. Eu consigo influenciar o meu time. Os caras convivem comigo, eles absorvem parte do meu comportamento. Se eu treino, eles treinam. Se eu leio, eles leem. Se eu passo a usar blazer, eles passam a usar blazer. Eu influencio eles em relação a isso. Por isso, eu tenho uma influência direta. Um pouquinho mais pra frente, tem um negócio chamado zona de influência indireta. O que ele faz no final de semana? O que ele faz no tempo vago? Eu não posso mandar. Eu posso falar, olha, eu acho que vai ser legal você investir parte do seu tempo numa formação, numa capacitação, fazer cursos. Eu posso mostrar o quanto que a minha vida foi transformada pelo fato de eu estudar muito, o que me permitiu sair de um operador de telemarketing, né, pra uma empresa que fatura 50 milhões. Foi o quê? Estudar? Eu tô influenciando indiretamente. Mas eu não posso nem exigir. Cara, agora, a partir de agora, final de semana, você tem que ler. A partir de agora, final de semana, tá liberado o home office. Você continua trabalhando sábado e domingo. Não posso. E aqui fora, tem um lugarzinho chamado zona neutra, que eu não tenho nenhum tipo de gestão. Tenho nenhum tipo de força. É 100% a vida das pessoas que estão à sua volta. Se o seu concorrente vai dar desconto, você não tem nenhum tipo de influência. Ela vai subir, tá totalmente no neutro. Toda vez que você confunde essas regiões, você perde energia. Então você começa a reclamar. Ah, o meu concorrente tá dando desconto. Zona neutra, você não mexe nisso. Você mexe o quê? Treina mais o teu time, melhora a tua proposta de valor, investe em diferenciação, passa a frequentar ambientes que te provocam a executar num nível diferente, passa a estar em lugares como esse, cercado por pessoas que estão olhando pra objetivos semelhantes ao seu, mas você não controla se o teu concorrente vai dar desconto ou não vai. O que eu preciso entender? Onde que tá o meu poder? Onde que tá o teu poder? Zona de controle. Crianças reclamam, adultos fazem o que tem que ser feito. Antes de você reclamar de qualquer resultado, se interroga, eu tô fazendo tudo que eu posso? Eu tô dando o meu melhor ou tô fazendo o necessário? Porque é completamente diferente. Qual que é o grande adversário que vocês vão ter? Executar tudo o que vocês estão vendo. Executar toda a transformação e a mudança que vocês estão tendo acesso. Mas entende, antes de eu reclamar do meu time, antes de eu reclamar da motivação, antes de eu reclamar do concorrente, antes de eu reclamar do mercado, primeiro eu preciso executar o que tá no meu controle. E o que que acontece? Como é que eu faço pra ter mais resultado em vendas, Thiago? Como é que eu faço pra vender mais? O resultado são consequências do que você executa todos os dias. O que que eu preciso entender? Tem um lugarzinho chamado faturamento total, receita total, o quanto eu vendi. O que que é isso? Fotografia do passado. Quanto que eu vendi em junho? Fotografia do passado. Quanto que eu vendi em 2023? Fotografia do passado. Resultado, eu não consigo gerenciar. Eu só consigo medir. Subo na balança e vou lá e vejo o peso. Balança, por favor, diminua. Quero 2 quilos a menos. Balança? Não, não é esse peso balança. Por favor, 2 quilos a menos. É eficiente fazer isso? O peso que eu estou na balança é tudo que eu fiz antes de subir na balança. O total do quanto teu time vendeu, o total do quanto você faturou, foram as ações que eles executaram ao longo do mês. E lá você só consegue tirar uma fotografia. Você não consegue modificar. Tem um negócio chamado KPI de vendas, né? Taxa de conversão, ticket médio, número de leads gerados, reuniões realizadas. São todos indicadores que servem para diagnóstico. Olha, a minha taxa de conversão está em 2%. Precisamos entender o que está acontecendo. Ah, o meu percentual de desconto está em 15%. Precisamos entender por que estão dando tanto desconto. Isso é um subsídio para você desenhar um plano de ação e corrigir. Mas onde que a magia acontece? Métricas das atividades diárias. Atividades que eu preciso gerenciar todos os dias. Quantas ligações o seu time fez hoje? Quantas ligações eles fizeram na semana passada? Quantas propostas foram apresentadas? Quantas oportunidades foram criadas? Vou contar uma coisa, né? A gente estava lá no High Growth, não é, Paulo? E o CEO da C&A falou todo dia eu olho o volume de vendas do dia anterior. É a C&A. Está o aberto na bolsa. Todo dia o CEO olha quanto vendeu. Quanto que a tua empresa vendeu ontem? Se você não sabe, tem algo de errado. Eu ligo todos os dias para o João. Se eu estiver no computador, eu abro o dashboard. Se eu estiver no avião, eu ligo para o João. Quanto que a gente fechou? Quantas reuniões? A agenda está cheia, a agenda está vazia todo dia. Por quê? Porque eu preciso ter ação aqui. Sabe o que acontece quando você cobra um vendedor resultado? Você só deixa ele mais nervoso. O vendedor é o maior interessado em vender muito. A remuneração dele é diretamente relacionada ao quanto ele vende. Ninguém vai te sacanar e falar não quero vender. Se tiver, demite. Terrorista, homem bomba. Todos os vendedores querem vender mais. Quando eu chego para o vendedor e pergunto cadê venda? Cadê resultado? Cadê mais venda? Cadê mais resultado? O que acontece? Ele fica mais nervoso, menos eficiente, por que o Gustavo tinha aquela variação? Porque era exatamente isso. O mês que ele começava mal, ele ia mal até o final. Agora, eu começo a analisar como é que está a taxa de conversão. Quantas reuniões ele está fazendo? O CRM está atualizado? As informações estão em dia? E chego no ponto central. Ele falou, sem ligações para ter uma reunião. Se fizer sem ligações, vai sair. Por pior que seja a ligação, por pior que seja o produto, por mais concorrido que seja o mercado, eu caso a grana que você quiser. Se o cara fizer sem ligações, não tem como não ter uma reunião. Não tem como. Pode ter crise, pode ter o que quiser. Vai ter uma reunião. Só que a gente gasta muito mais energia aqui do que lá. Só que aqui eu não tenho controle. Então, o que eu preciso entender? A magia vem das métricas de atividade para os KPIs e para o resultado. Quando você controla de lá para cá, você consegue influenciar. Quando você controla daqui para lá, tudo o que você consegue é se frustrar e ficar revoltado. Você acabou de confundir o que está no seu controle do que não está. E toda vez que você confunde zona neutra com zona de controle, você perde energia. Toda vez que você coloca 100% da sua energia na sua zona de controle, você muda o teu jogo. Você muda a tua capacidade de trazer resultado. Eu sempre bato que para a gente ter um time comercial eficiente, tem três M's que eu preciso utilizar dentro da minha estrutura. Primeiro, M, gerenciamento. O que eu tenho que ter? Cara, acompanhamento da operação comercial. Por que eu faço kickstart todo dia? Missa, repetição. Você acha que os caras não sabem vender? Você acha que eles não atualizam o CRM? Eles fazem. Mas por que eles fazem? Eles fazem porque sabem que no dia seguinte, se não tiver atualizado, está fora da fila. Não recebe lead. Sabe que se não estiver trabalhando direito, está na rua. Tiago, imediatamente não. Tem plano de ação, tem um montão de coisa. Mas a growth é um lugar para poucas pessoas e todo mundo que está lá dentro entende que vai ser desconfortável e vai ter gente que vai entrar e que não vai entrar na linha. Se não entrar na linha, assista à vista. Porque toda vez que eu deixo uma pessoa de baixa performance, uma pessoa medíocre, ocupando um lugar que poderia ser ocupado por uma pessoa de alta, eu estou priorizando a coisa errada na minha empresa. Estou priorizando a transformação errada. Então, primeiro, acompanhamento. Não é delargar, não é delegar, não é torcer que o vendedor venda. Não, todo dia olhar. Segundo, métricas. Eu preciso olhar além do habitual. Eu preciso ter medição constante para entender se as atividades estão sendo feitas ou não. Ligação, gente, é magia, tá? Acompanhou a ligação, aumenta o faturamento. Se você passar a acompanhar a ligação, você vai ver. Acompanhei a ligação, aumentou o faturamento. Estudos mostram, tá? Que um vendedor no Brasil faz, na média, 18 ligações por dia. Um americano faz 116. Um brasileiro faz 18. Magicamente, quanto mais clientes o seu vendedor fala, mais eles vendem. Olha que coincidência estranha. Estranhíssimo isso. O que acontece? O cara não liga. O cara quer mandar o WhatsApp. Não quer falar com outra pessoa. O WhatsApp é o ápice da preguiça. O teu celular, ele tem uma função que poucas pessoas conhecem. Aparece um número, sabe? Aí você digita um número ali e tem uma bolinha verde. Quando você aperta essa bolinha verde e se você esperar pelo tempo necessário, atende uma outra pessoa do outro lado e você consegue falar com ela. Quase ninguém mais usa essa função. Mas a função primordial do telefone, quando o Graham Bell inventou, era essa. Se você botar o time pra executar muito, mesmo que eles façam tudo errado, você aumenta vendas. Agora, se os caras executam muito com uma metodologia correta, sendo consultivo, fazendo exploração de perguntas, obtendo microcompromisso, fazendo rapor, se conectando efetivamente com o cliente, velho, aí é nitroglicerina. É uma bomba atômica que você joga dentro do teu mercado. Os teus concorrentes vão olhar pra você e vão falar, cara, é injusta essa competição. Porque eu estou acompanhando a operação todos os dias, estou medindo as métricas que me levam em direção aos meus objetivos e ainda estou fazendo o time executar com uma abordagem 100% orientada à necessidade do cliente. Meu irmão, você não tem noção de onde vai parar a tua empresa. é isso.